Estudar, Trabalhar, Viajar, Viver, Se Conhecer, Au Pair. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o assunto é intercâmbio, que é o intercâmbio de Au Pair. Para quem nunca ouviu falar o que é isto, é um intercâmbio cultural que eu vou falar um pouco sobre hoje. E algumas pessoas já me conhecem aqui porque me conheceram através do meu vídeo de embarque, que foi em 2019, está aqui o vídeo. E se você tem interesse nesse assunto, se você tem interesse em intercâmbio aqui para os Estados Unidos, se você nunca ouviu falar sobre o Au Pair, fica aqui no vídeo que você vai amar saber sobre essa forma de vir morar aqui nos Estados Unidos por um tempo. Eu fui ao Au Pair em 2019 e 2020, foi muito maravilhoso. Eu também vou fazer um vídeo sobre a minha experiência aqui, mas hoje é explicando um pouquinho sobre o programa de Au Pair. Vamos começar respondendo a pergunta, o que é o Au Pair? O Au Pair é um programa de intercâmbio cultural, na qual você vai morar com uma host family e você vai cuidar das crianças deles. Ou seja, o Au Pair em si, para resumir, você vai trabalhar com um babá. Então, assim, você vai cuidar das crianças, você mora com uma host family americana ou de outro país, porque o Au Pair, ele tem em vários países. Mas hoje eu vou frisar sobre os Estados Unidos e os requisitos que eu vou falar. Tudo que eu vou falar aqui vai ser sobre os Estados Unidos, porque foi onde eu fui ao Au Pair. Mas se vocês têm interesse em saber mais sobre o assunto, eu posso trazer vídeos de Au Pairs em outros países. Tem Au Pair na França, então assim, Au Pair na Europa e depende de cada país, os requisitos mudam. Se as famílias trazem Au Pairs de outros países para morar com eles. E aí também tem a troca de cultura, né? Troca de cultura, a família conhece uma cultura diferente. As crianças estão expostas a essa cultura, né? Então, a Au Pair vai estar ali com a criança diariamente e vai poder ensinar a criança sobre a cultura do seu país. E a host family também aprender sobre a cultura da Au Pair. É muito legal essa parte. A Au Pair dura entre, no mínimo, 12 meses e você pode estender, então assim, é no mínimo um ano. Então, acabou o seu primeiro ano, você pode estender por mais 6 meses, 9 meses ou 12 meses. Não é obrigatório se você acabou o seu primeiro ano, você quiser retornar para o seu país, beleza. Mas também, se você quiser estender, se você, ah, quero estender só mais 6 meses, você pode estender, ou 9, ou você pode estender por mais um ano, né? Então, assim, o tempo máximo é de 2 anos. Mas teve uma mudancinha na questão do Covid-19, que as Au Pairs que vieram no ano que eu vim, em 2019, como a gente não pôde aproveitar tanto, né? Não pôde viajar e tal. Eles deixaram as meninas estender mais de 2 anos. Mas, no geral, o Au Pair, ele é entre, no mínimo, um ano, no máximo, 2 anos, né? E aí, você estende ele. E no final dos seus 2 anos, ou do seu primeiro ano, ou no final do seu programa, né? Se você estendeu só 6 meses, você tem 30 dias de férias que você pode visitar todo o país, passear. Mas aí, você tem que retornar para o seu país no final desses 30 dias de férias. Você também tem 2 semanas de férias remuneradas. E tem host family que te dá mais semanas. Às vezes, a host family vai viajar. E se você não quiser viajar com a host family, ou se eles não precisarem de você, eles te dão esses dias aí de folga, de off. Aí, você vai fazer outra viagem. Eu viajei com a minha host family algumas vezes. Foi bem legal. Primeira vez que eu esquiei, né? Foi com eles. Fui para Nova York também. Mas, não é qualquer pessoa que pode ser uma Au Pair. Para ser uma Au Pair, pode ser mulher entre homens também, entre 18 a 26 anos. Você pode até embarcar com seus 27, se eu não me engano. Mas, você não pode estar no processo já com 27 anos. Então, você tem que ter até 26 anos, né? Você tem que ser solteira, sem filhos, não pode ser casada. Você tem que ter o inglês intermediário ao avançado. Então, assim, essa questão depende da agência. Eu vim pelo experimento e tinha que ter o inglês intermediário. Ah, Stephanie, mas é um programa de intercâmbio. Por que eu tenho que ir falando inglês? Não é um programa que você vai chegar e aprender inglês aqui e aprender, assim, do nada. Não é um intercâmbio de aprender inglês. É um intercâmbio de cuidar de criança. Ou seja, esse é o motivo que você vai estar cuidando de criança. Você vai ter que se comunicar com eles todos os dias, com a host family, que é a sua família anfitriã, com os professores dessa criança, com a escola, com as atividades, enfim. Tudo, tudo relacionado à criança, à sua vida, que você tem que já vir preparada com o inglês porque você vai passar por essas situações. Então, assim, é uma questão que eu posso falar em outro vídeo, mas tem que ter o inglês no mínimo intermediário. Ah, eu conheço várias pessoas que vieram com o inglês básico, mas passou muito perrengue, é muito difícil você chegar num país que você nunca viu, que você não conhece a família, que não é a sua língua, é maternal. Então, tem que frisar aí, estudem bastante inglês, por isso que tem que vir falando inglês, tá? Você tem que ter uma disponibilidade, né, de no mínimo 12 meses, que você vai fazer um contrato com a host family, então é no mínimo 12 meses, tá bom? Também tem que ter no mínimo 300 horas comprovadas com criança. Esse é um requisito da minha agência, que foi a Experimento. Então, assim, é, ah, Stephanie, eu tenho muita experiência com meus primos, os meus irmãos. Eu tive muita experiência, a maioria foi de primo e irmão. Porém, isso contabiliza nas suas horas lá, que é no mínimo 300. Mas você tem que comprovar horas mesmo trabalhadas com crianças. Pode ser em igreja, em evento de criança, em evento de aniversário, ou trabalhar mesmo com babá no Brasil, né, cuidando de alguma criança. Então, tem que ter essas horas comprovadas e referências. E, sim, além do passaporte, que você tem que ter o passaporte válido, você tem que ter um visto, que é o J1. Esse é o nosso visto de AuPair. E ele é um visto de trabalho e estudo. Então, assim, é um programa legalizado pelo governo. Ele existe há muitos anos, AuPair, ele existe há muito, muito, muitos anos. Tem regras. Então, assim, você não vai estar vindo ilegal. A sua situação no país vai estar legal por conta do seu visto. Então, você vai poder estudar e trabalhar. Tudo ok. Também você tem que ter uma CNH. Ah, Stephanie, mas eu não dirijo. Ou então, a host family, a minha host family, não precisa que a AuPair dirija. Não importa, a gente é obrigada a ter uma CNH. Eu ouvi falar que tem alguma agência que fala que não precisa. Mas todas as agências que eu conheço, são as maiores agências, eles pedem sim. A gente tem que ter. Além da CNH, a gente tem que ter a permissão para dirigir. A permissão internacional para dirigir. Outro requisito muito importante, acredito que a mais importante de todas, é gostar de criança. Ai, Stephanie, eu não gosto de criança, não tenho paciência. Amiga, esse programa não é para você. Por quê? Você vai vir, você vai passear, você vai conhecer, vai explorar, viver, viajar. Assim como está na t-shirt de AuPair. Mas, o seu dia a dia, o seu trabalho vai ser cuidando de criança. Então, assim, se você não gosta de cuidar de criança, você não gosta de trabalhar com eles, você não tem paciência, eu sugiro, a minha dica é você procurar um outro intercâmbio. Porque senão você não vai ser feliz. É difícil, porque eu conheço várias meninas que não gostam de criança, mas são AuPair. Isso não é obrigatório, né, gente? Mas, só frisando em si, que ele é um programa que você vai estar cuidando de criança. Então, você tem que gostar disso. Eu amo, eu amo de verdade, do fundo do meu coração, eu amo cuidar de criança. Eu não sou mais AuPair hoje, mas eu sou nene. Então, eu sempre cuidei de criança na minha vida, desde que, sei lá, eu tinha uns 10 anos de idade com os meus primos. Então, eu realmente, eu gosto disso. Então, pra mim, foi o melhor programa que eu poderia fazer, que eu encontrei. Então, se você tem todos esses requisitos, se você gosta de trabalhar com criança, esse programa pode ser o programa certo pra você. Ele é de um custo-benefício mais barato do que fazer qualquer outro tipo de programa pra cá, que nós conhecemos, né? Qual é o salário da AuPair? A AuPair tem um salário semanal de, no mínimo, 195 dólares e 75 centos. Porém, isso foi mudado em um estado, que é o Massachusetts, que foi onde eu fui ao AuPair, em Boston. Lá no estado de Boston, o valor mínimo parece que é de 14 dólares e alguma coisa. Mudou isso através de uma ação que as AuPairs fizeram e elas ganharam. Não sei muito bem sobre essa história, então eu não vou entrar aqui pra não dar informação errada. Porém, lá no estado de Massachusetts, não é mais o valor mínimo de 195 por semana, mas é 14 dólares a hora. Então, assim, é muito, muito, muito bom e muito melhor ser AuPair agora em Boston. Porém, algumas famílias saíram do programa e isso aconteceu quando eu estava no programa de AuPair. Eu lembro que eu até fiquei com medo da minha host family de sair do programa por conta disso, mas eles permaneceram. Porém, no restante do país ainda é esse valor mínimo de 195 dólares. Mas tem host family e AuPair que fazem acordo e aí você tem um pagamento maior, que é bem legal, porque é só o valor mínimo, gente. Então, assim, não quer dizer que você tem que receber sempre menos que isso ou mais. Depende muito da host family de você fazer um acordo com eles. Outra regra do programa de AuPair é que a AuPair não pode trabalhar mais que 45 horas semanais. Então, depende do dia, vai depender muito da sua host family e do schedule. O schedule é o cronograma de trabalho, então escolha bem a sua host family com cronograma legal pra você. Outra regra é que a gente tem que ter pelo menos um dia e meio de folga por semana. Pode ser, sei lá, de domingo à tarde, aí você tem toda segunda off e vai trabalhar na terça, entendeu? E também um final de semana off por mês. Então, assim, é obrigatório pelo menos um final de semana off por mês. Porém, tem muita host family que não precisa dar AuPair trabalhando de final de semana, mas foi muito difícil pra mim achar uma família. Assim, fazendo um pequeno resuminho, eu tive 86 famílias no meu perfil e apenas umas 3 ou 4 não precisava que AuPair trabalhasse no final de semana, que tinha final de semana off. E final de semana off era um dos meus principais requisitos pra encontrar uma host family, mas como eu falei pra vocês, foi muito difícil. A minha mesmo precisava, mas eu não trabalhava todo final de semana. Mas de prioridade é isso. A gente também tem um plano de saúde. Todas as AuPairs, todas as agências que a gente vem pra cá, não importa a agência, eles são obrigados, né, a já ter um plano de saúde pra nós. Você tem um valor lá, depende da sua agência, mas aí se você quiser fazer um upgrade no seu plano de saúde, você também pode fazer. Eu não fiz, o meu foi o normal mesmo, da Experimento, mas graças a Deus eu nunca precisei, mas tem gente que acaba precisando aqui, né. Você também tem que ter a ficha limpa pra vir pros Estados Unidos, tá bom? Porque até antes de tirar o visto, eles vão ver se você nunca infrangiu alguma lei, alguma coisa, nem nada, sabe? Se você não é um doido da vida. Outra coisa, nós também passamos por um teste de inglês na agência e um teste psicológico. Por quê? Como eu falei, não é qualquer pessoa que pode fazer o programa de AuPair. Você pode ter todos os requisitos, você vai na agência, só que aí você não passa no teste psicológico. Então, assim, tem algumas coisinhas, assim, em questão de saúde médica, que pode, que você pode ser negada pra entrar no programa de AuPair. Então, assim, além do teste de inglês e do teste psicológico, você tem que ter exames comprovados pro médico que a sua saúde está ok. Então, assim, é um processo um pouquinho trabalhoso, porém, você vai podendo estudar inglês nesse tempo também, que é legal, né. Você vai preenchendo seu application. Esse programa, ele pode ser encontrado em várias agências. Tem algumas agências maiores e algumas menores. Eu vou colocar aqui alguns nomes daqueles, das que eu conheço, que é a Experimento, que foi a agência que eu vim. Tem a Cultural Care. Tem a CI Intercâmbios. Eu conheci o AuPair primeiramente através de vídeos no YouTube, assim, do nada, e eu me apaixonei. Então, assim, a primeira agência que eu fui foi uma perto da minha casa, que foi a CI Intercâmbios. Só que por essa agência, eles me falaram que, antes de eu preencher uma application, porque você tem que preencher uma application, que tem todas as suas informações, informações de trabalho com criança, informações de inglês, fotos, vídeos. Você tem que fazer um vídeo também, de, acho que até três minutos, né, apresentando você, a sua família, o porquê você quer ser AuPair, porquê que você escolheu o país que você quer ser AuPair, né. Então, assim, pra HostFamily te conhecer, porque o primeiro impacto que eles vão ter de você vai ser através do seu application e do seu vídeo. Aí tem fotos também, enfim. Então, assim, lá na CI, eles falaram que, antes de eu começar qualquer coisa, antes de eu começar a preencher o meu application, eu tinha que passar por um teste de inglês. E o meu inglês, na época, que foi em 2018, no começo de 2018, quando eu decidi que eu queria fazer AuPair, era o inglês bem básico. E aí, eu fiquei aterrorizada, apavorada. Falei, meu Deus, vai demorar muito, porque o meu inglês tá muito ruim. E aí, eu fiquei... Aí, ela falou assim, ah, você tem que fazer inglês. E ainda ela falou bem assim, ah, você vai fazer inglês com aquele cara ali. E, tipo, ela meio que me intimidou. Assim, eu não sei se foi a intenção dela, mas eu fiquei, assim, muito insegura. E eu fiquei desanimada, na época. Aí, eu falei, tá, vou continuar estudando. E aí, eu volto. Só que aí passou, gente, uns seis meses, eu conheci a Experimento através de algumas amigas que, várias amigas minhas de Cuiabá são AuPair aqui e foram ao AuPair comigo também. E aí, elas me apresentaram a Experimento. Aí, eu fui na Experimento e lá era totalmente diferente o processo pra ser AuPair. Achei que tinha alguém aqui na porta. Então, lá na Experimento, eu pude, primeiro, começar o meu application, arrumar tudo, ter tempo. E nisso que eu ia preenchendo, eu ia estudando, gente, eu ia estudando a doidada inglês, o ano de 2018, pra mim, do começo do ano ao final do ano, foi, assim, 100% para o inglês. Lá na Experimento, eu me senti muito mais segura, muito mais informada. E a questão de eu poder preencher todo o meu application e, por último, fazer o teste de inglês foi muito, muito bom pra mim. Porque eu fui preenchendo tudo e, por último, eu fiz o teste de inglês. Deu tudo certo, passei, foi bem, assim, foi bem tranquilo. Você tem dois testes, você faz o teste com a agência, a sua agente e também tem o teste da APIA, né? Porque pela Experimento, a gente vem pela APIA, que é a agência dos Estados Unidos, né? Então, a Experimento é uma representante brasileira. Então, aí você também faz um teste no computador, ou seja, são dois testes. Então, se você passar em tudo isso, você tem todos os requisitos. Foi na agência, encontrou, fez todo o application, aí você vai fazer o teste psicológico, passou, beleza. Teste de inglês com a gente e o teste no computador. Aí você fica online pra encontrar a Host Family. Tudo visto, você só vai fazer depois que você preencheu tudo e depois que você teve um match. Então, aí depois que você tá online, você vai conhecer a Host Family, você vai começar a fazer entrevista com eles. E, ai, gente, me deu uma saudade aqui, eu lembrando, meu Deus. Eu lembro que eu fiquei tão nervosa na minha primeira entrevista. Eu suava, gente do céu. Agora, falando sobre questão financeira. O AuPair, ele é conhecido por ser um programa de financeiramente mais barato, por ser financeiramente mais barato. E você tem um retorno, esse retorno financeiro muito rápido, né? Porque como você vai ganhar em dólar, por exemplo, é 800 dólares, que é o mínimo por mês. Você, 805 dá? dá 4 mil reais no dólar atual de hoje, que tá 5 e pouco. Então, assim, você... Vai depender muito, gente. Vai depender muito da época, o quanto você vai gastar. Depender da agência que você vem. Depender de tudo, sabe? Eu, quando decidi fazer o AuPair, não tinha CNH, então, gastei horrores com a minha CNH, reprovei duas vezes. Passei na terceira. Eu lembro que eu já tinha tudo pronto, eu só votava a benção da CNH. Gente, foi, assim, muito difícil pra mim, mais conseguir. Então, assim, o vício, o valor do vício, você vai pagar de acordo com o dólar do dia. Então, assim, eu lembro que ao total, só um resumo, assim, do quanto eu gastei no meu AuPair, eu acho que eu gastei uns 6 mil, 7 mil, contando com a CNH, contando com mala, contando até com presente de host family, contando com os dólares que eu trouxe, eu trouxe 200, 150, 200 dólares só, porque você já recebe na primeira semana que você chega, que é seu primeiro pagamento. Então, assim, é um programa, que você tem esse retorno entre um a dois meses. Então, assim, os benefícios também, você, além de você morar com uma host family americana, você aprender sobre a cultura americana, você melhorar o seu inglês, você vai ter uma bolsa de 500 dólares para estudar. Ai, 500 dólares, a gente acha que é tanto. Ai, vou poder fazer medicina. Não, gente. É uma bolsa, assim, que depois que você chega aqui, você vê que não dá para fazer muita coisa. Dá para você fazer um curso, tipo, English Second Language, que é o inglês como segunda língua, ou depende se você, sei lá, vamos supor que você é marketing digital, você quer fazer um curso nessa área, se o seu inglês já é legal, aí você pode fazer, ou então, você pode completar esses 500 dólares que a host family vai te dar para você fazer esse curso, completar mais 500 e fazer um outro curso. Pode ser também. E também tem host family que às vezes até te dá mais do que os 500 quando é uma host family legal, né? Então, assim, eu espero muito que todos vocês encontrem uma host family maravilhosa, que possam te ajudar em relação a tudo. Mas aí você também tem essa bolsa, que a maioria das au pairs aproveitam para fazer um curso de inglês, né? E você pode viajar porque aqui no país é muito mais fácil para viajar aqui nos Estados Unidos, é muito mais barato e de fácil acesso viajar. As rodovias também para quem dirige não é igual ao Brasil, gente. Então, assim, é muito fácil você dirigir de carro, viajar de carro, comprar um voo ou uma viagem de final de semana. Por isso que é legal a gente ter o nosso final de semana off, porque aí dá para você viajar bastante, principalmente para quem mora ali, para quem for ao pé na região de Massachusetts, Nova York, New Jersey, ou então ali em Washington DC, Virginia, porque são estados bem coladinhos um com o outro que dá para fazer uma viagem de carro bem rápida. Ou de avião também, né? Mas, é... Então, assim, os benefícios são enormes de ser au pair, gente. É, assim, é um programa que mudou a minha vida e se eu falar que o... Porque, assim, muita gente fala que o programa é horrível, você vai ouvir muito sobre isso. Não estou aqui romantizando o programa de au pair. Porém, se eu falar que ele é ruim, eu estou sendo hipócrita e muitas são hipócritas de vai, mete o pau no programa de au pair, porém, o programa de au pair muda a vida de muita gente porque é uma oportunidade de você vir viver aqui nos Estados Unidos ou em um outro país por um tempo e muitas portas se abrem. Eu conheci muita gente legal nesse... Nesse meu intercâmbio. É... Você viaja, né? Bastante. Então, assim, você está explorando o tempo todo enquanto você é au pair. Então, assim, muitas portas se abrem e os benefícios são gigantescos. Agora, o contra de ser au pair também tem vários contras porque o au pair, como eu tinha mencionado, ele não é um programa dos sonhos. Tem muita host family ruim. Tem muita host family que não deveria sair no programa, que eles não seguem com as regras, que eles abusam da au pair em questão de horário, né? Trabalhar mais do que deveria. O lado contra também é de você passar muito tempo longe da sua família, dos seus amigos. mas ele é um programa seguro que você vai estar protegida pela lei dos Estados Unidos por conta de, né? Você tem um visto que está tudo certinho. Nós somos protegidas, nós temos uma agência que vai estar conosco, entendeu? Então, assim, caso não dê certo, ah, eu tive um match com a minha host family e não gostei da host family. Você tem a opção de rematch, né? Que você vai desfazer o match e você pode encontrar uma outra família. Também tem um tempo, parece que são duas semanas pra você encontrar uma família nova. Então, assim, são inúmeras opções no au pair que, assim, é muita informação pra me dar em um vídeo só. Mas só apresentando ao geral o que é o au pair em si. Eu, sim, recomendo o au pair pra várias pessoas que vêm conversar comigo sobre isso. Algumas que não é muito bem consigo mesma ou que não é responsável ou que não é maduro o suficiente. se você é muito nova e se você não se sente preparada você tem até 26 anos pra ser au pair. Então, assim, vir, assim, do nada e não ter certeza que é isso que você quer pode não ser uma boa pra você porque chegar aqui o impacto é muito grande porque você chega num país que não é onde você nasceu uma língua que não é sua língua materna. Já é muita responsabilidade porque você chega aqui e você já tem que cuidar de criança. Você tem uma vida em suas mãos ou várias vidas em suas mãos, né? Se for mais do que uma criança. Então, você tem que lidar com os pais e é tudo em inglês, gente. É tudo em minha cabeça doía, assim. E eu já vim com o inglês intermediário. O meu inglês ele já era um inglês legal não era um inglês básico. E eu achei que ia passar mais perrengue e não foi tão difícil pra mim. Mas teve momentos que eu tive muita dificuldade em me expressar e tipo entender tudo, né? Então, assim foi difícil já pra mim que eu tinha inglês intermediário. Imagina pra quem tem um inglês básico, né? Tem gente que burla as regras aí mas o melhor pra você pra sua segurança a segurança da criança que você vai estar cuidando é ter o inglês já intermediário pro avançado. E depois que você chega aqui, gente você só vai subindo. Então, assim você vai aprendendo inglês você vai estar comunicando com eles. Ah, também tem host families brasileiras que querem au pair que só vai falar português com a criança deles, né? Pra introduzir ainda mais a cultura brasileira na vida deles. Mas isso depende muito da au pair e da host family porque se você tem a intenção de melhorar o seu inglês rápido ir pra uma host family que só fala português vai ser um pouquinho complicado. Vai depender muito de qual que é o seu goal, né? o que que você quer atingir a sua meta é ser, melhorar o seu inglês rápido ou você quer viajar bastante você quer juntar dinheiro mandar dinheiro pro Brasil ou é tudo isso tudo misturado então, assim você vai traçar as suas metas aqui e é muito muito legal muito legal mesmo a experiência é maravilhosa pra maioria eu tive uma experiência muito, muito muito boa no meu au pair foi muito legal eu fui morar onde eu sempre sonhei que é em Boston nossa, gente eu tenho tanta saudade de Boston e eu vou fazer um vídeo sobre a minha experiência e o porquê que eu saí do programa de au pair antes de completar um ano porque eu terminei o meu programa antes se você gostou desse assunto se você gosta de assunto assim deixa aqui nos comentários porque eu sei que tem algumas au pair já que são escritas por conta do vídeo do embarque se você é novo seja bem-vindo e aí se você quiser mais vídeo posso fazer vários vídeos sobre isso espero que vocês tenham gostado compartilhem com seus amigos curtam esse vídeo agora somos monetizada virei monetizada ontem pra vocês terem uma noção então curtem aí o vídeo e compartilhem tá bom? se inscrevam no canal e até a próxima tchau tchau